Olá, tudo bem? Aqui é Rose. Hoje eu vou compartilhar com vocês essa floração espetacular. Oncidium spacelatum, quatro hastes gigantescas. Vejam a quantidade de flores. Olha só. Imaginem a minha felicidade. Vejam só. Realmente a carga de floração aqui está assim, incrível. E o que que levou a ela florir tanto? Lógico que primeiramente ela atingiu a fase adulta e depois são aqueles fatores que eu sempre digo para vocês. Luminosidade, regas, um bom substrato que aqui no caso é o tronco do coqueirinho, aonde ela está sendo cultivada. Olha, está vindo até mais brotações ali. Vejam ali atrás, gracinho o broto. Vejam o enraizamento. A ventilação, que é outro fator importantíssimo também para a orquídea, que às vezes as pessoas nem levam muito em conta. E a adubação, que não pode faltar. Lógico. A adubação é muito importante também para que a orquídea se fortaleça. Prestando atenção nesses fatores, nós vamos chegar a uma floração abundante dessas. Com certeza vai dar certo. Então, pesquisem, pesquisem muito. Tem muita gente séria no YouTube. Tem muito canal sério no YouTube. Muitas pessoas generosas que sempre têm algo a nos ensinar. Isso é muito bom. Quando eu iniciei, eram pouquíssimos canais. Hoje não. Hoje nós temos um vasto material. Lógico que tem sempre aqueles que estão em busca de like. Nós temos que tomar cuidado também com esse tipo de pessoas. Mas é fácil da gente detectar. Outro dia, num grupo que eu participo, eu vi uma pessoa fazendo um alerta. De uma postagem. Alguém incentivando a se replantar falenopsis em coco verde. A pessoa picou o coco verde e replantando falenopsis florida em coco verde. É fatal. O coco verde tem muito tanino. E o tanino para as raízes das orquídeas é um veneno. Então, o que as pessoas, algumas, não fazem em busca de like. E essa postagem, infelizmente, já tinha mais de 300 curtidas. E, infelizmente, os iniciantes são vítimas de uma postagem dessa. Mas, isso existe em todos os lugares. Pessoas que só querem mesmo visibilidade. Mas, é isso aí. Pesquisem muito. A gente está sempre aprendendo. Eu vou fazer uma atualização das minhas falenopsis. No novo local, onde elas estão sendo cultivadas. Quem me segue sabe que eu mudei o local. Eu retirei elas do meu orquidário. Preocupada com as chuvas. Aqui na minha região chove demais. E elas estão muito satisfeitas, pelo jeito. Então, se você não for inscrito, já se inscreva. Ative o sininho. Dê o like. Eu acho que essa floração aqui merece um like. Venha fazer parte do canal Dona Orquídea. Vou ficando por aqui. Fiquem todos em paz. Um beijo no coração. E até breve.